O que você foi molhar Com esse jeito tão sedutor Pra que que eu fui me entregar Agora veja como eu estou Apaixonado de ligar Só pra falar do meu amor Se eu te peço pra voltar É que meu mundo é tão vazio Quando você não está Então vamos combinar Eu e você Ficada no meio de juntos Tudo ou nada Diz que não vai me deixar É tão bom te sentir Me arrepio em pensar Amor pra vida inteira E o enorme desse amor Te amou de um jeito Que jamais alguém te amou Eu e você Mas se eu te peço pra voltar É que meu mundo é tão vazio Quando você não está Então vamos comemorar Eu e você Ficar eternamente juntos É tudo ou nada Diz que não vai me deixar É todo bom te sentir Me arrepio em pensar Amor pra vida inteira Vendo em nome desse amor Te amo de um jeito Que jamais alguém te amou Não morreu sem você Não, não, não Entreguei pra você O meu coração Já não dá pra esconder Você é minha alegria Razão de viver É tudo ou nada Diz que não vai me deixar É tão bom te sentir Me arrepio em pensar Amor pra vida inteira Vendo em nome desse amor Te amo de um jeito Que jamais alguém te amou Alguém te amou Que jamais alguém te amou Manda lá pra esconder Manda lá pra esconder O meu parceiro Fernando O mais conhecido como Fernando Pistó Brasil Tô com a ajuda Meu parceiro Bota a lapada Pra tocar no meio do mundo A banda que toca Forró de gente grande A banda lá pra esconder A banda que toca Dizzer Você quero te ter Mas de volta Coragem Pra te falar O quanto eu amo você Pizzaria Tani A melhor da região Meu parceiro Meu parceiro Leonardo Feitosa E meu parceiro Artione Lava rápido Fabiola Mariatti Sete linda Ramasba O rei do caldo Caldo Chama Cuida Meu amor Não me deixe aqui Por favor Volte para mim E minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não tiver de volta Seu amor Meu coração Te quer tanto Tanto bem Diz que morre De paixão Mas não quer Não quer ninguém E saiba Que eu sempre quis Ficar perto De você Que o sonho Em ser feliz E nos meus sonhos Eu só vejo você Na praia Nós dois Sobre o claro Nas estrelas E vira a lua Na areia Do mar É tão linda Vem você Toda lua Na praia Nós dois Sobre o claro Nas estrelas Da lua Na areia Do mar É tão linda Vem você Toda lua Na praia Na praia Nós dois Banda Banda Lapada De Paredão Paredinha do Juan Helena Moral do Braz Tô junto Paredão da Xuxa Mini Paredão Homem-Aranha Banda Lapada Pra tocar no meio do mundo Tchau Não dá pra ser Tão feliz contigo assim Não dá pra ser Não sou feliz Não dá pra ser Porque você não quer Me entender Não dá pra ser A todo instante Essas coisas que você falou Que não acreditava Sempre estava só Esse palco sobre mim Não tem fundamento Ver se dá um tempo Vem recomeçar Em todas as minhas fantasias Quero te amar Te fazer feliz Ao meu lado Só quero você Meu amor Não dá pra perceber Meu amor Sempre será só teu Será que não entendeu Eu te amo E nunca vou te esquecer Vou ser sempre seu Eu juro Vou ser sempre seu Bras Marias Bras Marias A marca que me veste Porque o nome já Visto Eu te amo Falei Você sempre me dizer Que existe alguém Baqueiro no mim Até parece que eu não presto Joga tudo em mim É melhor você acreditar Só tenho você, meu amor Não dá pra perceber Meu amor sempre será só teu E será que não entendeu Eu te amo e nunca vou Não dá pra perceber Meu amor sempre será só teu Será que não entendeu Eu te amo e nunca vou te esquecer Não dá pra perceber Meu amor sempre será só teu Será que não entendeu Eu te amo e nunca vou te esquecer Hoje é sempre seu Eu juro Hoje é sempre seu Banda Lapada de Paredão Isso é Banda Lapada de Paredão E a Hora do Sarro Manobra especial Preocupado de Fabinho do Lava Rápido Tamo junto Agora parceira me atura Carícias e declarações de amor E testemunha o nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer E que vontade É você E nossa foto sobre o pesar E eu não resisti Vou sair de ver agora Eu vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair de ver agora Eu vou voltar a viver Pois sem você Amor eu não te esqueço Só segundo Em casa do trabalho No meu mundo Eu girei em pouco Só de você E eu estou apaixonada Como te esquecer Não vou sair de ver agora Eu vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Não vou sair de ver agora Eu vou voltar a viver Pois sem você Mada tem graça Baby Fico perdida 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 Segunda lá fora Perdida E que vontade De ter você Nossa foto sobre a mesa Eu vou sair Te ver agora Eu vou voltar Pois sem você Minha vida é vazia Como um dia sem sol Eu vou sair de ver agora Eu vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Vou sair de ver agora Vou sair de ver agora Eu vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdida 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 Universidade Bora meu parceiro Robert Super Lampada Quando a Lampada de Paredão É a hora do sarro Eu tento dar um fim, mas nada paga a minha dor Não vou rasgar as fotos e as lembranças desse amor Suspirando eu deixo as lágrimas rolar E essa dor não se desça Como é que se da manhã, deitada no meu quarto pensando em ti Esperando amanhecer na esperança de te ver comigo aqui Você aqui foi o que eu sempre quis Pra te fazer, te fazer feliz Bora carlinha, forró em samba Não vou deixar que rasgue as fotos desse nosso amor Eu quero estar contigo e acabar com essa dor Estou chegando, pois a dor de mim não sai E vamos dar uma chance a mais Como é que se da manhã, louca de desejo pensando em ti As horas de abrir e ouvir, coloca aquela linda lanche Você aqui foi o que eu sempre quis Pra te fazer, te fazer feliz Mandante lapada de paredão Suspirando eu deixo as lágrimas rolar E essa dor não se descais Como é que se da manhã, louca de desejo pensando em ti As horas de abrir e ouvir, coloca aquela linda lanche Pra recomeçar, sempre te amar Pra sempre, pra sempre te amar Pra sempre te amar Pra sempre te amar Banda lapada de paredão DJ Fabinho E esse aqui vai tocar lá no paredão Chico do Golf Tamo junto pro parceiro Bota lapada pra tocar no meio do mundo Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar seus lábios É um desatino Mas eu Estou sendo sincero Estou apaixonado Nós só mais de três corações Todos estão encanados Tu não sabe que os outros pensam Me vendo a fingir Às vezes me pergunto por quê Oh, 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 oh E quando você volta insensado Eu vou cair mais uma vez E fecho os olhos Vejo sua boca Eu vou cair em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos De amor E eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faz Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor E eu não quero mais compartilhar seus lábios Dividir seus beijos Lábios divididos Lábios divididos Lábios divididos Lábios divididos Pra tocar no meio do mundo Galera massa do Rio de Janeiro Tamo junto Bora pra cima Chama Chama Pensei que era paixão Quando eu te vi Tão linda bailar Logo eu me encantei Com seu olhar Dançando ao som do rupi Quando você me chamou Para dançar Nos teus olhos eu lembro Nascia um novo amor Ao som do rupi Com você dancei Sei Que você também vai poder encontrar Onde ele estiver O amor vai surgir Ele vai te amar E é o poderoso rupi Meu rupi O som que tem o poder de enfeitiçar O seu coração Ele levanta pra vai tocar Vem avançar A festa vai começar Quando você me chamou Para dançar Nos teus olhos eu lembro Nascia um novo amor Ao som do rupi Com você dancei Sei Que você também vai Poder encontrar Onde ele estiver O amor vai surgir Ele vai te amar E é o poderoso rupi Meu rupi O amor vai surgindo Agora o meu parceiro magnata O cara da sabreira vermelha Tamo junto, hein? Bota a rapada pra tocar no meio do mundo Toda vez que eu fico em casa e você não vem Vem logo alguém pra me dizer que eu vi você com outro amor Com outro alguém com quem você saiu, você dançou Quem sabe até você amou, mas não ligo não Pois ele é meu, seu coração, eu fiz de não saber Que alguém me procurou para dizer Toda vez que eu fico em casa e você não vem Vem logo alguém pra me dizer que eu vi você com outro amor Com outro alguém com quem você saiu, você dançou Quem sabe até você amou, mas não ligo não Pois ele é meu, seu coração Eu fiz de não saber que alguém me procurou para dizer Mas só que um dia não vou mais ficar em casa esperando você Estou bolando uma maneira de fazer você ficar em seu lugar Um dia sei que alguém vai procurar você e vai dizer Que eu saí, que eu dancei, que arranjei um novo amor Talvez você aprenda uma lição pra nunca mais machucar meu coração Mas não ligue não, pois ele é meu, seu coração Um dia sei que vai chegar e você não vai me enganar E você não vai me enganar Mas só que um dia não vou mais ficar em casa esperando você Estou bolando uma maneira de fazer você ficar em seu lugar Um dia não vai me enganar E você não vai me enganar E você não vai me enganar E você não vai Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor É o mundo se acabando, tamo junto Quando ela para de paredão A banda que toca forró de gente grande E na sanfone eleva a pau Capricha, vai, chama Chama Saraiva.com Nunca pensei que fosse um dia te amar Sempre sonhei em conquistar seu coração Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Você chegou Foi como chuva de verão E me levou Ovo que te dava em chão Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Agora sei que Eu não vivo sem você O seu amor Me alimenta e me faz viver Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Pra você fugir de mim É, 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 é Meu grande amor Mais minha estrela do meu céu E por favor Quero provar do seu mel Oh, meu grande amor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BANDA CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL BANDA CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL BANDA CIDADE NO BRASIL 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 Covid-19 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Vale mais que mil palavras, mas é sempre bom Azeitei, como eu te amo, adoro você Por isso eu quero ouvir você dizer Baby, fala pra mim que gosta de mim Baby, fala pra mim que o tempo não mudou Seu jeito de gostar e que ainda gosta de mim Baby, fala pra mim Banda Lapada de Paredão Bora meu parceiro Jobson Mini Paredão, Ana Aranha, tamo junto Olha meu parceiro Thalasson Carneiro Bora Raposal, tamo junto, hein Lava rápido, tô no oeste Ei, vou deixar como estás Vai ser mais uma história infinita Nem sabe até Vivemos uma vida Se não sentimos sós Isso não quer dizer Isso é tarde Que a vida desfeita nós Mas se não lembrares mais Melhor recomeça Vou seguir meu destino Mesmo com toda a dor Que aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos Então descobrirás Nossa história não foi só Um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas se não lembrares mais Mas se não lembrares mais Pra viver, amar como antes Talvez com medo de querer Mas talvez Que o amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se fosse Não se fosse Não se fosse Negar o amor Só entre gases Esse planeta de cores Banda lapada de paredão Esse planeta de cores Esse planeta de cores Banda lapada de paredão Quando nós pesamos patrão Zé Melinda, Rambasba O rei do caldo Bora ver o pastor Teter Tamo junto Baredito Camarão Você é banda lapada de paredão A banda que toca forró De gente grande Um momento de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Mas se você me ama Me leva pra cama E acende essa chama De amor e querer Somos dois em nosso pio E testemunhas para quê? Para quê? Nossos corpos colágenos Suadinhos de prazer Amor Me leva, faz de mim O que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim O que quiser Me usa Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Tamiris Palmeira Em nome de Belas Marias A marca que me veste E eu vou zoar e beber Tocar uma van E levar a mulherada lá pro meu apê E é pra gente beber Depois de Faragandá Farará Farará Depois de Faragandá Farará Farará E o menino Eta, porra, são diferenciados Bora, meu patrinho de garra Bota pra tocar no meio do mundo E aqui nós faz sombrando gente grande Hoje em primeira Vou fazer o movimento Lá no meu apartamento Entrou, gostou, camou Quer mais? Já preparei Abasteci a geladeira Tá lotada de cerveja E o moito vai ser bom demais E o brecho vai balançar Quando a galera dançar E a cachaça subir Fazer sunsum Não tem hora pra parar Tá cheio de amor no ar Vai todo mundo virar E fica amor Eu disse eu vou suar e beber Tocar uma pan E levar a mulherada lá pro meu apê E é pra gente beber Depois fará-ganá Carará, carará Depois fará-ganá Carará, carará E depois fará-ganá Carará, carará Depois fará-ganá Carará, carará É o mundo se acabando Raimundo Mesquita Bota pra tocar no meio do mundo Segundo ela fala de paredão Minha designer, Eduardo Matos Lava rápido no oeste Já Zé Melinda Ramas lá Eita, faz o que é bom Vai crescendo, vai trabalhando Fazendo a representação Segundo ela fala de paredão Pra tocar no meio do mundo Tocará, carará Tocará, carará Tocará Tocará, carará Tocará E eu danço Forró, lambada Reggae E vai Não importa o risco Arrasto o pé no chão Esqueço a tristeza E vamos tudo pra lá A festa é embala Eu quero mais balançar Estou numa boa E vou voltar pra quebrar Não importa, tô pra lá De Bagdá E dê a sua mão Precisa vem dançar Não quero ver tristeza Vou dançar rosa Porque a noite é nossa Até o sol raiar Uou, uou, uou Também não Tô que tô No meio do salão Uou, uou, uou Também não Tô que tô No meio do salão E o nome dela é Eduardo Amados Na minha zera E de sombrancelha Tô que giro o mexerado E o pato a cabo Para dar o brilho E o dançar O do ava Rato do Fabrício da Mariachi Tchará 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 Vai descendo Vai trabalhando Fazendo a representação E na sua fonte Ele vai balda Bricha, vai Você manda lá para De paredão Chamando a volta, vai Projevalo e Ventos Vai descendo Vai trabalhando Meu compadre Juvenal O homem do circuito De vaquejadas De todo o Brasil Mota a lapada No meio do mundo Bora, meu companheiro Eduardo Tamo junto, hein Bora, meu compadre Guil Galera lá de Natal Eita, porrazão na gota Já Sou o vaqueiro Mordestino Puxa, boi É meu destino Sou o rei das vaquejadas Puxa, boi Deixe, menino Porque a diga lá Que gorro Derrubei Pelo caminho Valeu, boi Valeu, vaqueiro Que a luta vaquejada Fio, povo brasileiro Valeu, boi Valeu, vaqueiro Que a luta vaquejada Fio, povo brasileiro Valeu, boi Valeu, vaqueiro Que a luta vaquejada Fio, povo brasileiro Valeu, boi Valeu, vaqueiro Que a luta vaquejada Fio, povo brasileiro A minha maior alegria É festa de apartação Vale, vale, x É a sua proteção Parece uma mulher bonita É a minha versão Valeu, boi Valeu, vaqueiro Que a luta vaquejada Fio, povo brasileiro Valeu, boi Valeu, vaqueiro Que a luta vaquejada Fio, povo brasileiro Valeu, boi Valeu, vaqueiro Que a luta vaquejada Fio, povo brasileiro Valeu, boi Eu sou o vaqueiro nordestino, puxa bolha é meu destino Sou o rei das vaquejadas, puxo bolha desde menino Porque a diga-loca e corta eu decolhei pelo caminho Valeu, boi, váqueiro do exception no palco da vaquejada, viu o povo nazeiro A minha maior alegria é festa de apartação Ao meu pai parecício peço a sua proteção Cachaça e mulher bonita é a minha perdição Valeu boi, valeu vaquero, calô da vaquejada, vi o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaquero, calô da vaquejada, vi o povo brasileiro Paredão de modas Toda vez que você vem me ver, eu não sei o que fazer pra te agradar O seu gosto não me dá prazer, mas o peixe nem me vê, sei mais para E gosto de te ter perto de mim E nosso amor é flor que tem raiz É o foco que me faz, ah, ah, é que eu não quero mais parar E quando seu coração bater, você pode me ver só pra te amar Eu gosto de te ter perto de mim Nosso amor é fogo que não tem fim E toda vez que você vem me ver, eu não dá de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quero sempre ter o teu amor Quanto mais amor eu quero A vida inteira pra te dar E todo o tempo é bom pra te amar E todo o tempo é bom pra te amar Você vai descendo, vai trabalhando, fazendo a representação Chega na bola Banda Lapada de Paredão Banda Lapada de Paredão Agora meu parceiro João Paulo, divulgações do Rio de Janeiro, tamo junto Siga nosso canal no YouTube que é Banda Lapada de Paredão Oficial e ative seu sininho Mandala especial pra galera do Paredão, da Alice, tamo junto Banda do Rio de Janeiro que bota pra tocar no meio do mundo Mó jovem montado em seu alazão Chapéu de couro, laço na mão Seu belo chave me faz cantar O rosto grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação O meu banqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi O meu banqueiro, meu peão Conquistou meu coração Conquistou meu coração Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi Conquistou meu coração Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi Ó meu vaqueiro, meu fião Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi Seu amor, valeu, boi Seu calor, valeu, boi Tem você, valeu, boi Meu vaqueiro Só seu amor, valeu, boi Teu calor, valeu, boi Tem você Eu disse meu vaqueiro Belas Marias A marca que me veste Esse é Bantalapadas de Paredão E seu arraial diferenciado Chama Não siga nosso canal no Youtube Bantalapadas de Paredão Oficial E ative o civil Quantos aqui ouve que os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher E quantos homens eram invando outros verão Voltou nos cairos dos cintos do solo É quando o vento sacoja a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um É quando o vento sacoja a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um É quando o vento sacoja a cabeleira Quantos aqui ouve que os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher E quantos homens eram invando outros verão Voltou nos cairos secos do solo da minha mão Chameirões de cabeça na ponta um esporão A folha do meu toque e o medo da solidão Veneno meu companheiro desaltado cantador Me desembarca do primeiro açude do meu amor É quando o vento sacoja a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um É quando o vento sacoja a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um É quando o vento sacoja a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um Por um, por um, por um, por um É quando o vento sacoja a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um Vão! Sembrando a Fala de Paredão Banda Lapada 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 de Paredão E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga prata no ar O tempo duro no abio O tempo escuro na memória O tempo é quente e o dragão é morar Vamos se morar de repente Vamos se morar se demorar Vamos pra frente que batalha não dá mais Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas no dia que a poesia arrepenta É que as pedras vão cantar Chama a lapada Lapada de paredão E o parceiro gato bota nas cabeças Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga prata no ar O tempo escuro no abio O tempo escuro na memória O tempo é quente e o dragão é morar Vamos se morar de repente Vamos se morar se demorar Vamos pra frente que batalha não dá mais Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas no dia que a poesia se arrepenta É que as pedras vão cantar Isso é que é a banda paudeira meu pé Isso é banda lapada de paredão A diferença das iguais Banda Lapada de Paredão Isso é Lapada de Paredão Quando a estrela brilhar na cabeleira E o galope acordar na beira-mar E TV tem a canção da goiabeira Brisa a lua no mato da queira No fomentando porro, bota o baiano Pô na cores da cauda do pavão Trãs e batoareques e batuques Outra luz de grande coração Tenha fé no azul que está no prego Azul é a cor da alegria Que o cavalo manteve sem relevo Do galope de Olina pra Bahia Tenha fé no azul que está no prego Azul é a cor da alegria Cavalo manteve sem relevo Do galope de Olina pra Bahia Isso é Lapada de Paredão, Delfi! Ha, ha, ha! Omnibor! Banda Lapada de Paredão Quando a estrela brilhar na cabeleira E o galope acordar na beira-mar E TV tem a canção da goiabeira Brisa a lua no mato da queira O cometa do porro, bota o baiano Pô nas cores da cauda do pavão Trãs e batoareques e batuques Passando a luz de grande coração Tenha fé no azul que está no prego Azul é a cor da alegria Do cavalo manteve sem relevo Do galope de Olina pra Bahia Tenha fé no azul que está no prego Azul é a cor da alegria Que o cavalo manteve sem relevo Do galope de Olina pra Bahia Tem que respeitar, menino, essa é a diferente das quais Diretamente de Pernambuco pra todo o Brasil Tenha fé no azul que está no prego Azul é a cor da alegria Do cavalo manteve sem relevo Do galope de Olina pra Bahia Tenha fé no azul que está no prego Que azul é a cor da alegria Do cavalo manteve sem relevo Do galope de Olina pra Bahia Tem que respeitar, menino, a diferenciada de Pernambuco Banda Lapada de Paredão Banda Lapada de Paredão Rasga, meu safodeiro, papal Olha a chuva É mentira, viu? Bora com a palma de Paredão assim, ó Uh peste Ô peste, que saudade da molesta Ô peste Porque o medo não se apresta Ô peste Meu coração virou cremece Ô peste Ô peste Ô peste Que saudade da molesta Ô peste Porque o medo não se apresta Ô peste Meu coração virou cremece Ô peste, ô peste, ô peste Sou uma cabocada rosa Que só vive apaixonada Nunca peguei na fureira Pra eu lhe pegar Ainda rocha o piúvo Pra fazer raiva afinada Ô peste, que saudade da moesta Ô peste, por que o vento não se apresta Ô peste, meu coração virou cremece Ô peste, ô peste, ô peste Ô peste, que saudade da moesta Ô peste, por que o vento não se apresta Ô peste, meu coração virou cremece Ô peste, ô peste, ô peste Banda lapada de paredão Cê manda lapada de paredão Olha a chuva Que aqui a raia é diferente, hein Ô peste, que saudade da moesta Ô peste, por que o vento não se apresta Ô peste, meu coração virou cremece Ô peste, ô peste, ô peste Ô peste, que saudade da moesta Ô peste, por que o vento não se apresta Ô peste, meu coração virou cremece Ô peste, ô peste, ô peste Ô peste, ô peste, ô peste Ô peste, que saudade da moesta Ô peste, por que o vento não se apresta Ô peste, meu coração virou cremece Ô peste, ô peste, ô peste Ô peste, que saudade da moesta Ô peste, por que o vento não se apresta Ô peste, meu coração virou cremece Ô peste, ô peste, ô peste Ô peste, meu coração virou cremece Ô peste, meu coração virou cremece Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto